E mais de 15% das pessoas em Três Lagoas que agendam o exame da Covid no Drive-Thru não estão comparecendo para fazer a coleta do material genético. A Tati Simon chega para falar sobre esse assunto a partir de agora. Mais de 15% dos moradores de Três Lagoas que agendam para fazer o teste da Covid na sede do Corpo de Bombeiros deixam de comparecer no dia marcado para a coleta do exame do tipo Suab. O número foi repassado pela Prefeitura de Três Lagoas. Em janeiro, 2.029 pessoas agendaram o teste no local. 309 não compareceram no dia e hora marcados. Dos 1.720 que realizaram a coleta do teste, 792 deles positivaram para a Covid. Em fevereiro, os números são bem parecidos. 2.089 agendamentos realizados com 327 ausentes, 1.762 exames feitos, 757 testes positivos e 995 negativos. Por dia, são coletados até 100 testes para a Covid na sede do Corpo de Bombeiros. Esses números, no entanto, não incluem os agendamentos feitos lá nas unidades de saúde, que também são locais de coleta do exame da Covid, conforme explica a diretora em saúde pública do município, Juliana Ors. Os testes de Covid são feitos nas unidades básicas de saúde, tem a relação das unidades divulgada no site do nosso Três Lagoas. Então, essas unidades têm um quantitativo de teste por unidade, além do drive, do drive do bombeiro, que também é pelo site do estado. A gente começou com 50 unidades de teste e ampliamos para 80 e hoje estamos com 100 testes por dia. O Três Lagoense, que chega para testar e honra com o compromisso, se indigna com quem rouba a vez de quem precisa do exame. A importância é que a gente já fica sabendo, igual eu estou vindo na dúvida, porque eu estou com alguns sintomas e na dúvida é melhor você já ficar sabendo primeiro o que você tem. É importante para a gente prevenir a nossa família, nós, nosso trabalho, mesmo que esteja sem sintoma, tem que fazer o teste. O serviço de testagem se encerraria em 31 de janeiro no Corpo de Bombeiros, mas com a explosão de novos casos desde dezembro, o governo do estado decidiu prorrogar até o dia 28 de fevereiro.